Você conhece o panda vermelho? O panda vermelho, cientificamente conhecido como Ailurus fulgens, é uma pequena espécie de mamífero que pertence à família dos Procionidae, que inclui também guaxinins e coatis. Apesar do nome, o panda vermelho não está relacionado com os pandas gigantes, sendo uma espécie única e distinta. Esses adoráveis animais são nativos das florestas de montanha do Himalaia, nas regiões do Nepal, Índia, Butão, Tibete e China. Eles têm uma aparência única e inconfundível, com pelagem densa e macia de cor avermelhada, o que lhes rendeu o nome popular de panda vermelho. A coloração da pelagem também pode variar entre tons de marrom e castanho. O panda vermelho tem uma estrutura corporal compacta, com membros curtos e cauda longa e espessa, que desempenha um papel importante no equilíbrio e na coordenação durante as atividades arborícolas. Eles possuem uma adaptação notável nas patas dianteiras, que possuem um polegar opositor, semelhante aos pandas gigantes, permitindo-lhes agarrar os galhos com facilidade. Se inscreva no canal e deixe seu like, não custa nada e nos ajuda a trazer mais conteúdo. E aí